Opa, e aí galera, beleza? Então pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como colocar, queita, como colocar, ó, a como comprar qualquer casa no Map City. Vixe Maria, já tem briga aqui, ó pessoal, tá vendo aí, ó, já tem briga, já tem briga aí, ó, parece festa. Aqui é tipo uma festa, né, só que, só que uma festa mais, mais ruim, né, não tem, ó aqui, ó pessoal, ainda tá com atualização de festa, Que vergonha, Alex, tu tirou as festas e não quer tirar a atualização de Natal, vou até sair aqui dessa briga, ó, nossa, saudades das festas, cara, tem que voltar às festas aí, mano. Pô, Alex, tem que voltar com as festas, bom pessoal, sem enrolação, né, porque eu já tô enrolando muito já, então já bora ensinar. Ai, como comprar qualquer casa, você vem aqui, ó, casa de reforma, não precisa ser plus pessoal, não precisa. Entrou aqui, ó, quero nem abrir o chat pra ver o que tem. Olha, atualizou aqui, eu nem vi, pessoal, ó, não, o bug não vai funcionar para, é, para essas casas aqui, ó pessoal, não vai funcionar. Vai funcionar pra aquelas casas que é de moeda. Bom pessoal, o que você vai fazer primeiro, ó, você vem aqui, ó, tem papas de parede, tinta, piso e casas, é casas que não te interessa. Já aqui, ó, tem as casas pra, o que você vai fazer primeiro, pessoal, você vem aqui, ó, comprar moedas. Então é isso, pessoal. Pessoal, por favor, esse vídeo foi uma brincadeira, tá, pessoal, aqui, ó, aí depois que você comprou as moedas, ó, dá pra comprar aqui onde, ó, aqui, ó, comprei aqui, ó, teste. Ó, pessoal, ó, já que você apertou aqui e tá assistindo até agora, coloca teu nome de usuário aí, que eu vou te dar um presente, só um presente, tá, pessoal. Fala aí o nome do presente que você quer, que eu vou te dar, mas só um presente. Porque eu nem jogo direito o Map City e eu quero dar esses presentes pra vocês, né, porque vocês assistem o meu canal. Então valeu a pena assistir até o final. Coloca teu nome de usuário aí que eu vou dar presente pra vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreva-se. Por favor, não fica chateado comigo. Esse vídeo foi uma brincadeira. Não tem como comprar qualquer casa, só de você usar algum programa. Pra, pra ter essas moedas, né. Eu ganhei essas moedas por causa de um hack aí que teve lá em 2020. Mas faz sempre isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreva-se. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.